E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de BlocksFruits no canal, é gente, BlocksFruits E hoje eu vou estar simplesmente trazendo um vídeo fantástico, por quê? Porque esse vídeo vai ser com todos os códigos de reset, status, de XP, né? E aí, de muito dinheiro aí pra vocês E também, gente, hoje eu vou estar falando sobre o sorteio Vai ter um sorteio que vocês podem ganhar qualquer fruta aqui do BlocksFruits Você pode escolher qualquer fruta, qualquer fruta mesmo Tipo a magma, a buda, né? E outras frutas que vocês queiram Claro, vocês escolhem, mas é um sorteio, gente Então vocês têm que colocar hashtag eu e o seu link do Roblox Hashtag eu e o seu link do Roblox Que no próximo vídeo de BlocksFruits eu vou estar trazendo aí o ganhador da fruta Então, todo mundo pode participar, todo mundo pode ganhar E todo mundo pode estar ganhando qualquer fruta aqui do BlocksFruits Então, aqui vocês sabem, duas em duas horas você pode comprar uma fruta E aqui eu coloquei, ganhei a fruta diamante, né? A fruta diamante não é aquela fruta que se diga Nossa, que fruta top! Mas é uma frutinha que... É, vamos lá, meio lá, meio cá, né? É uma frutinha meio lá, meio cá Porque assim, ela é uma fruta que, tipo, transforma você em uma... É, porque no caso o diamante é uma pedra muito dura, né? Se transforma muito... É, se transforma mais dura aí pra você ficar muito top Então, gente, é o seguinte Eu vou passar todos os códigos ativos pra vocês Funcionando perfeitamente Mas pra você estar ganhando qualquer fruta aqui do BlocksFruits Hashtag eu e o seu link do Roblox Que no próximo vídeo de BlocksFruits Eu vou estar trazendo aí Simplesmente e fantásticamente aí O ganhador da fruta aleatória Que você pode escolher qualquer fruta Aí eu vou dar meu link, né? Meu link não, eu vou dar meu servidor privado E vocês ganharem aí E eu vou dar... Porque vocês não Você ganhar a fruta que vocês têm Tanto, ó Tipo aqui, vamos armazenar Pronto Max só pode adicionar um Story Então, vamos lá, esquecer Ok Então, vamos colocar os novos códigos Todos os códigos e todos os códigos de Reset Estados aí pra vocês O primeiro código é fácil, ó Você coloca aí simplesmente Triple Ambus, ó Código com sucesso Agora eu estou com 23 minutos e 29 segundos Então, vamos lá, esquecer Ó Triple Abuse Triple Abuse De novo, esquecer Triple Abuse Mais um código aí pra vocês Vamos colocar agora, ó Mais um código Vamos lá, coloca mais um Mais um código aí pra vocês Coloca também Eita Parei Aqui Seatro Ó, mais um código aí É Seatroli Seatroli Então, você agora tem 42 minutos E 40 minutos Vamos dizer Porque eu usei dois códigos Então Mais um código aí pra vocês Mais um código aí pra vocês Vamos lá 24 Ó Já resgatado 24 no A 24 no ADMN Então é isso, gente Vamos passar todos os códigos agora Todos os códigos de duas vezes Matiz P E muitas coisas Então, vamos participar do sorteio E neste vídeo é muito incrível Vamos lá Então, galerinha Partiu códigos Pra colocar os códigos aí É simples, é fácil É só clicar aqui, ó Clica aqui no Tipo, no presentinho Use códigos de presentes aqui Pra ganhar itens DLC E presentes, né Do Blocks Fruits E eu vou ficar aqui Porque é uma zona segura PVP desativado Ok E aí, usando os códigos Vocês vão ganhar Como eu falei pra vocês Duas vezes mais XP Por 20 minutos Por 10 minutos Também vai ganhar Start Reset Também vai ganhar Dinheiro Vai ganhar muitas coisas Então, partiu Colocar todos os códigos Funcionando perfeitamente Vamos trazer primeiro Dos novos aos velhos Vamos trazer todos os códigos Aí pra vocês Beleza? Vamos trazer o primeiro código Aí pra vocês Coloca o código Ó o código aí Gente Peraí 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 Meu Deus Soltar Pronto Aí pronto Ok Colocou o código Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um Código duas vezes mais XP Por 20 minutos Sem esse espaço Claro Você só coloca assim Ó Revard Full Código Revard Full Código de maço Então, colocar aí Ó AD24 Ó 20 minutos Duas vezes mais XP Colocar aí 24 NO ADMN Mais um Com mais um código aí Pra vocês Coloca aí Neutral Mais um código aí Código já resgatado Esse código já resgatei Vamos lá Mais um Mais um código Que tá funcionando perfeitamente Neutral De 20 minutos De duas vezes mais XP Neutral Do jeito que tá aí Na tela do seu tablet Do seu celular Do seu notebook Do seu PC Do seu computador aí Beleza? Eita Vamos lá Mais um Peraí Código aí Vamos lá Kit Underline Reset Quer dizer O que? Esse código Quer dizer Que você vai resetar Seu status Aqui Onde é que você vai resetar Beleza? Kit reset Você reseta tudo Tá vendo? Você reseta Seu bloco fruits Reseta sua espada Reseta tudo Então Coloca aí Mais um código aí Beleza? Vamos lá Mais um código Código aqui Clica aqui Clica aqui Pronto Colocar aí Kit Underline Reset Um código De 20 minutos Já colocaram Kit Underline Reset Claro Essences Passa aqui Gente Esquecer de novo Mano do céu Que negócio Chato Vamos clicar aí Sub2 capitão Maiu Sub2 capitão Maui Maui Colocar aí Esse código Vamos lá Mais um Mais um código Aí pra vocês Coloca o código Kit Game Kit Game Vamos lá Soltar Negócio Chato É só você clicar Pronto Sai daqui Pra não ter mais Pronto Fica aí Com essa fruta Chata Kit Game Vamos lá Mais um código Coloca mais um Cardiguinho Pra vocês Pra você chegar A level 2.550 Rapidamente Enil Underline Is Underline Pro Underline Is Enil Underline Is Underline Pro Beleza Mais um código De 20 minutos Mais de XP Mais um código Aí pra vocês Lembrando que Essa atualização Vai vir logo Logo Sub2 Fer 999 Sub2 Fer 999 Mais um código Pra vocês Códigos Funcionando Perfeitamente Blocks Mais um código Aí Blocks Em duas Duas horas Vocês tem que vir aqui Pra pegar Qualquer fruta Aí Fruta Espinho A fruta Magma A fruta Buda E várias Outras frutas Aí Aqui No início Então Coloca aí Blocks Mais um código Aí pra vocês Vamos lá Vamos lá Blocks Mais 20 minutos 2 vezes Mais XP Mais um código Aí pra vocês Magic Bus 20 minutos 2 vezes Mais XP Vocês estão vendo Que eu já usei Quase todos Os códigos Esse código Aqui também Que eu usei É o único código Que eu não tinha usado Mas eu já usei Todos os outros códigos Mas esse código Vai te dar Gemas Vai te dar Coins Vai te dar Duas vezes Mais XP E muitas coisas Então colocar aí Magic Bus Mais um código Vou passar os códigos Rapidão Mas vocês vão pausando O vídeo Beleza Pra ser mais fácil Pra vocês Então StarCodeHell Mais um código De XP StarCodeHell Mais um código De XP Coloca também O código Feu DD 10 Underline V2 O código Vai te dar Simplesmente Necessariamente Rapidão Vai te dar Duas Dois Belly Belly é bom demais Tá vendo aqui Eu tenho um fragmento De 1,506 Vamos lá Mais um código Coloca também Esse código Sub2 Game Robot Underline Reset 1 Sub2 Game Robot Underline Reset 1 Esse código Vai resetar Seu status Também Caçadores De Belt Tem que falar Falar nisso Tem que treinar Muito As minhas lutas Os meus movimentos No Block As minhas Treinar Minhas capacidades Sub2 Game Robot Underline Reset 1 Coloca aí Mais um código Para vocês Sub2 Game Robot Underline XP 1 Sub2 Game Robot Underline XP 1 Esse código Já resgatar Tá vendo Aqui embaixo Então Sub2 Game Robot Underline XP 1 Mais um código De XP Coloca aí O código Sub2 Oficial Nubie Mais 20 Minutos XP Se você fazer a conta E você que nunca usou Esse código E usar todos Esses códigos Você vai ter Muito Mas muito Minutos De XP De duas vezes Mais XP E vocês Farmando Vocês vão conseguir Chegar ao level 2550 Beleza Então Mais um código De XP Vamos lá Não Esse código É de Belly Feu DD 10 Feu DD 10 Beleza Mais um código Aí para vocês Sub2 Nubie Master 1 2 3 Sub2 Nubie Master 1 2 3 Mais 20 Minutos 2 2 XP Beleza Vamos Mais um código Mais um código Aí para vocês Teagreatase Teagreatase Código Aí para vocês Sub2 Unclexaro Sub2 Unclexaro Mais dois códigos De duas vezes Mais XP Mais um código Aí para vocês Sub2 Daigrok Sub2 Daigrok Mais um código Para vocês Coloca aí O código Achiori Aqui ouro Mais um código Incrível Para vocês Código incrível Leopard Né Alguém Trade Leopard Leopard É muito boa Também Aqui ouro Vamos lá Mais um código Mais um código Para mim Código rapidinho De fazer Usar Só usar Letra maiúscula O resto Minúsculo E coloca o código Strawhitmine O código Strawhitmine É tudo maiúsculo Então é isso Gente Esse vídeo Foi incrível Vai deixando Like Vai se inscrevendo No canal Ativar o sininho E claro Deixar o like Compartilhar Com os amigos Chegar a 80k Rapidão Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri